Meus filhos, boa noite. Vocês estão aqui para assistir um grande espetáculo. Obrigada por terem vindo. Por favor, desligar os celulares, não tirar foto com flash, não comer, nem beber, nem fumar na plateia. E peço, cuidem bem do nosso teatro, pois é de vocês. Bom espetáculo, retornem em paz, que nosso céu da purificação proteja a todos.